Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mais ou menos Falou alguma coisa? Queria te pedir desculpa, Jéssica Eu não sei legal com você Na real, você bem gosta Era pra ter te dado apoio Pelo menos Reagido, tinha tido qualquer coisa É porque eu não sei como fazer isso Eu nunca soube Por mais que eu me importe Eu não sabia como falar Porque você é a pessoa que está mais convivendo comigo agora Porque eu posso ser eu quando estou com você, sacou? Só que não tem hora pra contar um negócio mesmo O que a gente está tendo é tão massa Eu não queria estragar Foi só por isso que você Estou com você, Jéssica Viu? Eu queria ter te conhecido em outro tempo Poder evitar essas coisas todas Eu não sei Porque agora está muito foda De verdade Você sabia que o tempo é relativo? A minha Oi Você está sozinha aqui? Eu posso sentar com você? Não Você é uma bicha bem feia aqui comigo Mas você é melhor que ela Pode sentar Eu tenho licença do meu trabalho Quando Marta, minha esposa, faleceu A minha rotina era De deixar Jéssica, minha filha, na escola Todo dia de manhãzinha cedo De lá ia correndo pro bar Bebia o dia todo Até de tardezinha Era hora de pegar ela de volta Pra levar pra casa E era assim De segunda a sexta No final de semana Era em casa Mas bebia o dia todo Até que numa quarta-feira Eu deixei ela cedindo na escola E fui correndo pro bar Fiquei lá bebendo Bebendo, bebendo E quando dei por mim Que eu cheguei em casa Já era quinta-feira de tarde Me dei de cara Com minha cunhada A Márcia E ela foi logo me dizendo Que a menina ia ficar com ela Enquanto Eu tinha o tempo De dar o jeito da minha vida Depois disso Eu me tornei um alcoolista Funcional Mas mesmo assim Um alcoolista Mas hoje eu tô aqui Porque eu quero Uma coisa diferente Pra minha vida Pelo menos hoje Eu não darei o primeiro gole É agora, hein? Jéssica Borges Superluz desse sol A energia deste mar Eu desconsego A chave do portal Como você é caricata Sapotão Não acredito Eu nunca ganhei nada de coco Sabia? É Isso é um pedido? É? Ó Ó Ó Eu vim provar Que isso aconteceu Que você Tá toda surpreendente Mas realmente É o meu de coco Meu Deus Lua foi longe demais Olha isso Tá parecendo uma louca Sem olho Claro que não Tá lindo Gostado Tira Só pode? É isso Não é pessoa bonita Geralmente se acha muito feia Nas fotos É uma regra Outra coisa Que você não sabe sobre mim Eu não sei sair em foto Uma coisa que você não sabe Só por você Se você sair do avesso No meu foto Você não vai sair em mim É É Porque você é muito louca Com mim É isso É Só tá apaixonada lá Ficando sério Você sabe Vai acabar Eu não entendi Aqui O top já tá lá em casa Tem coragem? Você é sogrão? Sim Tem coragem? Não tem problema Vamos 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 Aí Ai meu Deus Conheceu a polícia da dieta Tem que fazer jus, né A nossa classe Pediu em namoro Já leva pra conhecer o som Fala com ele Fala com ele Pegar mais leve com você Mas eu passei grande parte da minha vida em Goiás E o resto é aqui Então você vai ter que levar a gente lá Porque eu só acredito bem Assim, sei lá É Vamos encher o bolso primeiro Depois a gente marca essa viagem para Minas Gerais Por favor Atenção senhores passageiros Com o horário de partida previsto para os próximos 15 minutos Relifiquem suas passagens E dirijam-se às plataformas e marcam Desejamos a todos uma boa viagem 22 horas Atenção senhores passageiros 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 Tem que vir aqui pessoalmente pedir a sua mão, viu? Não me dê nada que não seja agora, porque depois quem sabe se virá, não seja nada além desse momento, momento feito pra se acabar, pra se acabar. Tchau, tchau.